Hoje, das 26 capitais brasileiras, 19 têm guarda municipal com arma de fogo. As prefeituras, que já armaram suas guardas, afirmam que a autorização para o porte de arma está condicionada a critérios como exame psicotécnico e curso para o porte de arma, com atividades teóricas e práticas. A renovação do porte de arma depende também de reavaliações periódicas para o guarda municipal. O porte de arma para a guarda em capitais e municípios populosos foi autorizado pelo Estatuto do Desarmamento, que entrou em vigor em 2003. Em Pato Branco, existe um projeto em análise, mas a diretora do Depatran, Marinês Gerhard, destacou que é preciso um estudo profundo da proposta, que, além de aspectos técnicos, envolve também questões orçamentárias do município, embora simpatize com o projeto. A guarda municipal é muito importante na questão da segurança da comunidade, em função de que, a partir das cidades que têm uma guarda municipal, eles podem ter a Patrulha Maria da Penha. Então, isso vem na segurança das mulheres dentro do município. Mas acredito que Pato Branco está preparada para ter o advento da Guarda Municipal Armada? É, isso é uma discussão que precisa de mais elementos. Por exemplo, hoje nós temos uma polícia muito efetiva. Se os senhores mesmos que ficam dando as notícias de assalto ou roubo, nós vemos que a quantidade de assalto é pequena, sequestro não temos. Então, isso é porque a polícia está se servindo de tecnologias e consegue ser efetiva. Mas toda a ajuda é importante quando você fala em segurança. Mas é favorável a criação neste momento? O que nós temos? O prefeito foi bem claro em falar sobre o decreto do presidente, que não dá para criar nada. Então, dá para aprovar a lei, mas criação de alguma coisa com o concurso só a partir de 1º de janeiro de 2022. Eu sou favorável a uma polícia na Guarda Municipal, mas nós temos que ter elementos para selecionar quem passar no concurso, para você ter pessoas com equilíbrio emocional, para que você tenha uma segurança efetiva. Questão orçamentária e técnica, então. Sim, o orçamento é importante, porque você tem que levar em conta o número de situações. Mas eu sou favorável, porque a partir da Guarda Municipal nós poderemos ter a Patrulha Maria da Penha. E daí nós teremos mais segurança para as meninas e para as mulheres.